Fala pessoal, dica rápida no canal aí, válvula solenoide conhecida aí como válvula PWM Volvo caixa i-shift, a gente tem aqui esse conector que vai na tampa da caixa tem aí 10 pinos, 10 vias aí ó, esse que vai no atuador, 10 pinos tem essa borracha aqui ó número dessa válvula, lá aqui ó, ela é presa aí por 3 parafus nesses pontos aqui ó aqui dentro, aqui pessoal, a gente tem um vídeo no canal aí mostrando ela desmontada tem 4 válvulas solenoide aqui que faz a atuação aí do servo de embreagem, do atuador dessa caixa automatizada da Volvo nós vamos mostrar no local lá, na caixa onde ela fica localizada bom pessoal, a gente tem aqui o ponto, vamos mostrar aqui o ponto que vai aqui ligado a mangueira de ar ó, nela nesse ponto aqui a mangueira de ar, vamos mostrar pra vocês aqui onde fica localizada essa válvula aqui ó, essa parte aqui é onde entra o ar, os pontos de fixação dos parafusos e o conector aqui ó, do atuador da embreagem na parte de cima ali, na caixa de mudanças ali vai o conector lá ó pode ver nós vamos colocar essa válvula aqui no lugar pode ver aí a parte interna dela ó o atuador de embreagem lá ó bom pessoal, vamos mostrar aqui pra vocês aqui já colocamos aqui o conector pode ver aí ó, o conector que vai na válvula a gente vai posicionar ela aqui pra gente fixar os parafusos, pode ver aí ó pode ver que o conector aí já tá fixo nela aí ó agora nós vamos parafusar ela aí no lugar bom pessoal, antes de fixar esse conector aqui ó, elétrico é necessário você fixar a mangueira de ar aqui ó, pode ver aí ela é uma chave 22, tem que fixar ela aqui pra depois em seguida você colocar a conexão elétrica aí e os três parafusos de fixação dessa válvula a gente vai tá colocando no lugar um outro detalhe também que interfere no funcionamento dessa válvula é esse anel aqui ó esse anel de vedação do ar que passa aqui pra dentro da caixa ó nesse ponto aqui a gente pode ver nesse ponto aqui ó esse anel de vedação ele tem que tá em perfeitas condições pra que não haja aí um problema na atuação dessas válvulas bom pessoal, voltando aqui a gente vai mostrar que o conector elétrico já está no lugar a gente fixou ele aqui ó a gente conectou ele aqui a mangueira de ar aqui e lá em cima na parte lá ó lá na parte de cima na caixa lá então agora aqui a gente vai fixar os três parafusos nessa válvula aqui voltando aqui pessoal já com os três parafusos fixos no lugar aí ó finalizando a instalação dessa válvula PWM aqui da atuação da embreagem voltando aqui pessoal mostrar pra vocês aí a válvula fixa no lugar aí com os três parafusos finalizando o vídeo aqui pessoal dessa caixa de mudança iShift desse Volvo 460 2013 gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal pra receber aí novas dicas um abraço e até o próximo tchau tchau